Música Ontem o jornalismo da TV Guará mostrou em nossos telejornais a desocupação de uma área na Ilhinha em uma ação promovida pela Blitz Urbana e pela Secretaria de Cidades e Desenvolvimento Urbano. Saem imóveis irregulares e aguarda-se, no futuro, novos espaços de lazer. Hoje nossa reportagem foi ver o local para qual esses moradores estão sendo levados. As 41 palafitas que antes ocupavam esta área chamada Ponta do São Francisco em São Luís foram derrubadas na tarde desta quarta-feira para dar lugar a obras que devem começar nos próximos 15 dias. De acordo com a Secretaria de Cidades do Maranhão, a desocupação da área de palafitas foi realizada porque no local vai ser executado um projeto de reurbanização da Ponta do São Francisco como parte das ações do Programa de Aceleração do Crescimento. Ontem foi um dia marcante para nós, para aquela população moradora ali da Ponta do São Francisco e para a cidade porque todos nós lembramos e sabemos que aquelas palafitas existem desde a década de 60, não é isso? E quando nós ontem fizemos a retirada definitiva daquelas palafitas, nós estamos abrindo espaço para iniciarmos, no prazo de 15 dias, uma maravilhosa, uma belíssima obra de urbanização. Ainda de acordo com a Secretaria, as famílias foram retiradas do local pacificamente e estão recebendo apoio com aluguel social e assistência. Até o ano que vem, esses moradores devem ser transferidos para os apartamentos do residencial José Chagas. A Universidade Estadual do Maranhão vai realizar no próximo domingo a primeira etapa do processo seletivo de acesso à educação superior, o PAES 2019. As provas vão ser realizadas no horário de 1 da tarde até as 6. No total, 57.114 pessoas se inscreveram no PAES, que está ofertando este ano 4.249 vagas. As provas vão ser realizadas em São Luís, Caxias, Bacabal, Balsas e mais 18 cidades. Entre os cursos mais concorridos estão de formação de oficiais em São Luís, Medicina em Caxias e Direito em São Luís. As informações sobre o cartão de inscrição, a confirmação dos locais, as provas, estão disponíveis no site www.seletivos.ema.br. Já os estudantes que vão fazer o Enem precisam também ficar atentos. O cartão com a confirmação de todas as informações vão estar disponíveis a partir da próxima segunda-feira, dia 22. Para ter acesso, basta acessar a página do participante na internet, que vai dar acesso não só ao cartão, como todas as informações, inclusive aos locais de prova. O endereço eletrônico é o www.enem.inep.gov.br. As provas vão ser realizadas nos dias 4 e 11 de novembro em todo o país. Vamos ver agora os números do mercado financeiro. O dólar subiu 1,16% e fechou o dia com cotação de R$ 3,72. A alta do euro foi de 0,48%, cotada em R$ 4,26. A Bolsa de Valores caiu 2,24%, terminando a quinta-feira com movimentação de 83.847 pontos. O corte de investimentos em ciência e tecnologia este ano chegou a 40%, corte este proposto pelo governo federal. O Maranhão está na contramão desses indicadores e vai terminar 2018 com alta de 12% no orçamento de setor de inovação. Para especialistas, investir em ciência é fundamental para reduzir o abismo social que ainda existe na sociedade. E as desigualdades são justamente o tema da Semana de Ciência e Tecnologia que está acontecendo aqui no Maranhão. Não seria exagero dizer que aqui tem de tudo um pouco. Universidades públicas e privadas divulgando projetos têm. Entidades científicas e tecnológicas também. ONGs e entidades da sociedade civil buscando alternativas para desenvolver projetos não é difícil encontrar. Todos se reúnem na Semana de Ciência e Tecnologia, que neste ano busca ideias interessantes para reduzir as desigualdades. O tema está relacionado aos objetivos do desenvolvimento sustentável. A mostra é um exemplo de como os investimentos em inovação são importantes. Se o governo federal cortou 40% do orçamento para ciência e tecnologia, os inventores daqui, ao menos, não têm do que reclamar. Houve alta no Estado, acima dos 10%. Dentro das estratégias de desenvolvimento científico e tecnológico, Maranhão aumentou em 12% os investimentos em ciência e tecnologia, passando de R$ 700 milhões para R$ 781 milhões do total de recursos investidos para o setor. Então, nós vivemos quatro anos de muita dificuldade em termos do governo federal, com vários cortes nos investimentos em ciência e tecnologia, e cortes nas bolsas de pesquisa do Brasil, e no Maranhão nós vivemos exatamente o contrário. Então, nós colocamos a ciência como prioridade, nós colocamos a ciência como uma alternativa para que a gente pudesse encontrar saídas para a crise. Então, nós investimos mais em ciência e tecnologia. Iniciativas que promovem a qualificação na formação de alunos como Eli Everton. Ele está terminando o curso de Engenharia Mecânica da UEMA e trabalhou na construção desse avião. O incentivo a essa área é importante porque prepara os estudantes para carregar a área científica, de engenharia, até mesmo porque atualmente a engenharia trabalha com muitos desafios. Então, numa rede nacional e internacional, é importante que os alunos estejam preparados para esse tipo de situação. Então, no aerodesign, a gente vê esse tipo de intercomunicação. Então, a gente precisa desenvolver materiais, a gente precisa trabalhar com materiais específicos, como a fibra de carbono, desenvolver novos materiais. Então, para o nível de competição, a gente tem que estar sempre apto a desenvolver os materiais. Então, trazer esse conhecimento para a nossa universidade, para o nosso estado, Então, é uma coisa muito importante para agregar valor, não só à nossa universidade, mas também para a cidade e para o estado também. Focado na indústria 4.0, este outro projeto envolve a internet das coisas, onde a premissa é que tudo está interligado e é possível que a conectividade com a internet facilite tarefas do dia a dia. Então, eu tenho aqui meu aplicativo, que foi construído por mim, na área de tecnologia. Aqui tem a parte de eletrônica, onde foi feita a montagem do Arduino, prototipagem, que é o pessoal da mecânica, e a parte de rede, que é referente ao pessoal de comunicação. Nós trouxemos para esse evento uma demonstração do potencial que o Senai tem em trazer a realidade da indústria 4.0 para a educação profissional no nosso estado. Mas nem só desse visível aparato tecnológico vive a mostra. As startups do Casarão Tec, que fomenta o empreendedorismo digital e a inclusão social de jovens e adultos maranhenses, também estão incluídas nesse cenário. As startups que fazem parte desse processo, elas se beneficiam muito, porque somos pequenos, a gente recebe um auxílio financeiro, não só financeiro, um apoio com relação a treinamentos, workshops. E se o objetivo é aproximar a ciência e tecnologia da população, eventos como esse criam uma linguagem acessível, estimulam a curiosidade e motivam o nascimento de novos cientistas. Vamos ver agora os destaques do portalguará.com. Ana Paula, Brasil. Oi, Pascual. Boa noite a você e a todos que assistem ao Jornal da Guará. Você confere a partir de agora as principais notícias do portalguará.com desta quinta-feira. A Caixa Econômica liberou hoje o pagamento do PIS aos trabalhadores que nasceram em outubro. Quem trabalhou por cinco anos e em 2017 por pelo menos 30 dias tem direito a receber. O IFMA lançou concurso público para técnicos administrativos com remuneração de até 4 mil reais. As inscrições começam a partir do dia 29. Outras notícias você confere no portalguará.com. É com você, Pascual. É isso então. Recado dado. Acesse o portalguará.com e se informe cada vez mais. JG volta amanhã, às 11h15 da noite, logo após a reapresentação do avesso. Bom descanso a todos e até lá. TV Guará, Maranhense e por natureza.